fala pessoal beleza estou aqui no antigo porto da balsa aqui na cidade são francisco minas gerais eu vou mostrar aqui para vocês como o rio baixou aqui eu há umas duas semanas atrás mais ou menos esse lugar aqui onde eu estou que eu não dá pra ficar aqui porque o rio tomou conta de tudo aqui agora é como vocês podem ver já tem bastante mata aparecendo aqui ó ea esse essas duas semanas aí atrás mais ou menos aqui estava todo alagado é de água que eu vou mostrar aqui para vocês uma pequena parte aqui acompanha a gente aí beleza então é assim pessoal que está antigo porto da balsa aqui na cidade são francisco minas gerais está bem vazio mesmo aqui ó esse lugar onde eu estou aqui não dava para ficar aqui estava tudo alagado ali tem as barraquinhas ali ó há umas duas semanas mais ou menos atrás essas barraquinhas estava tudo alagado também esse lugar aqui tudo vazou bastante mesmo rio e é assim ó esse dia choveu aqui há uns dois dias três dias atrás choveu aqui é na cidade aqui que chegar já alagou algumas ruas choveu até foi chuva de graniz mas não fez muita diferença não chuva forte mesmo mas o rio ainda tá assim ó tá vazando mas em vista do que estava antigamente ainda tá até bastante água há muitos tempos atrás mas é assim que se encontra aí ó tá ventando um pouco aqui mas ver se talvez o áudio não vai sair muito bom mas é desse jeito vazou bastante está bem seco aqui barraquinha tá tudo aí ó abandonada barraquinha antigamente quando o rio jogava água aqui assim era aqui que funcionava o porto da balsa mas agora o nível da água que chega aqui é bem pouco não dá para a balsa encostar aqui então esse porto aqui ficou abandonado então é isso aí pessoal é se vocês gostaram do vídeo se inscreva no canal curta e compartilhe nossos vídeos aí acompanha a gente aí no youtube aí beleza é até o próximo vídeo aí um abraço tchau tchau